Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, quem acompanha o canal, no vídeo anterior eu postei um tutorial de criação de um blog, e como o vídeo iria ficar muito grande, resolvi dividi-lo em partes, meu intuito era trazer um outro tutorial, de instalação de um jogo para PC fraco, mas resolvi trazer essa parte 2, então vamos lá, bom galera estamos aqui no blog do canal, como prometido, iremos editar a interface do nosso blog, vamos lá para a página raiz do blog, bom galera, aqui na página raiz, aquela que falei no vídeo anterior, na qual adicionamos as postagens, e é aqui também onde faremos toda a modificação do nosso blog, Iniciando aqui o tutorial, aquele aviso do Google, vocês podem estar fechando, acabei esquecendo de mencionar no vídeo anterior, você já deve ter fechado, mas caso não, pode fechar, não irá lhe prejudicar em nada Bom vamos para o que realmente importa, vamos visualizar o nosso blog, como podemos ver, o blog está do zero, sem nenhuma modificação A primeira coisa que irei mostrar, como adicionar os marcadores, para quem não sabe, os marcadores são as páginas do blog, onde você pode estar separando os seus conteúdos, então vamos lá adicionar esse meio ao nosso blog Aqui na página raiz do blog, para criar os marcadores, marque a postagem na qual você deseja colocar lá na página, em seguida, vá no ícone ao lado de publicar, e vá em novo marcador, e aqui insira um nome para a página na qual você deseja adicionar E vá em ok, ou pressione a tecla enter, que será criado um marcador, você pode estar criando outros, não deve existir limite Bom galera, adicionei alguns marcadores, agora vamos voltar lá no blog, vou atualizar, e como vemos, as páginas ainda não estão no blog, vamos resolver isso agora Iremos voltar lá na página raiz do blog, aqui na barra lateral do blogger, iremos em layout, e é aqui dentro onde iremos fazer toda a modificação do blog, para adicionar as páginas lá no blog Nessa parte, abaixo de cabeçalho, em entre colunas, vá em, adicionar gadget Aqui nessa janela, localize os marcadores, em seguida vá no ícone ao lado para adicionar Bom aqui em título, você pode estar colocando um outro nome, não é exatamente necessário, vou colocar apenas para organizar Outra coisa aqui, em mostrar, você pode estar colocando os marcadores que irão estar visíveis no blog O recomendado é colocar em todos os marcadores, em exibir, é o modo no qual as páginas irão ficar no blog, em lista ou em cloud, recomendo deixar em lista Outra opção, é essa para mostrar o número de postagens em cada marcador, isso fica a seu critério Outra coisa, é a classificação, a ordem na qual os marcadores ficarão no blog E depois é só irem salvar Agora vamos visualizar o nosso blog, e ver a alteração Vou atualizar a página, e como vemos, os marcadores já estão no blog No entanto, a ordem dos marcadores não está do jeito que eu esperava Então vamos voltar lá no blog, e vamos editar o gadget dos marcadores E em classificação, vou mudar para frequência, e irei salvar Agora vamos visualizar o nosso blog, e como vemos, não alterou em nada Essa é a única desvantagem do blog, em relação a essa ordem É preciso muita paciência para organizar de acordo com sua preferência Vou voltar lá no blogger, e tentar um outro método Voltando na página das postagens, irei excluir o marcador game, que é o que está em primeiro lá no blog Infelizmente não existe um método para excluir apenas o marcador É preciso remover todas as postagens que estão dentro dele Mas para não perder a postagem, vamos recriá-la Iremos entrar na postagem na qual está dentro do marcador que você deseja remover Dentro da postagem, pressione a tecla Ctrl A Ou clique com o botão direito do mouse, e vai em selecionar tudo Depois de selecionar tudo da postagem, clique com o botão direito do mouse, e vai em copiar Depois vai em atualizar, para sair da postagem Agora iremos criar uma nova postagem E aqui dentro, clique com o botão direito do mouse, e vai em colar E pronto, recriamos a postagem Agora é só colocar o título novamente E é só publicar Mas antes, aqui em marcadores Selecione os marcadores que você deseja E vai em concluído Como podemos ver, irei deixar o games de fora Que é exatamente o marcador que irei remover E depois é só publicar E pronto, agora pode remover a postagem que está dentro do marcador que você irá remover Vamos lá no blog, e ver se alterou alguma coisa E como vemos, o marcador de início está em primeiro Assim como eu esperava Agora irei adicionar o marcador game novamente E ver se funciona Vamos voltar lá no blog E olha isso, o marcador game continua em primeiro Como falei, é muito complicado organizar essa ordem Eu vou tentar deixar o marcador início em primeiro Vou pausar o vídeo e já volto Bom galera, depois de um tempo aqui Me irritei e mudei o nome do marcador E consegui deixar o início em primeiro Depois de ter modificado as páginas do blog Vamos voltar lá no blog Pode estar fechando o blog Vamos voltar lá no layout Galera, para quem prefere Também é possível Deixar os marcadores na barra lateral do blog Vamos visualizar o blog Fazendo isso os marcadores irão estar na barra lateral Vamos voltar lá na página layout do blog E iremos arrastar os marcadores No caso como eu mudei lá no início Está como páginas É só arrastar para a barra lateral Depois vamos em salvar organização E agora vamos lá ver no blog E aqui estão os marcadores Você também pode estar deixando nos dois locais É só adicionar um outro gadget Irei deixar apenas na barra de cima Por isso irei arrastar novamente Aqui no layout Tem várias outras funções Que podemos estar adicionando ao nosso blog Uma coisa que podemos fazer Lá no blog do canal Como podemos ver Não tem aquela barra lateral Para retirar ela Vamos voltar lá na página layout Aqui na barra lateral No primeiro gadget Vá em editar E para remover É só ir em excluir Mas antes Para quem prefere Esse gadget Você pode estar utilizando É onde fica o perfil A quem pertence o blog Você pode estar marcando a localização Para mostrar sua cidade Ou ponto de criação do blog Isso fica a seu critério Como eu não quero Irei excluir Esse outro gadget É outra opção descartável Serve para localizar os arquivos De acordo com a data das postagens Voltando lá ao blogger Vamos em editar Caso você queira usar esse gadget Você pode estar alterando alguma coisa nele No meu caso irei excluir Agora vou salvar E visualizar lá no blog E como podemos ver Retirei todos os gadget Da barra lateral No entanto ainda ficou uma lista separando Esse erro podemos corrigir facilmente Mais para frente Mostro como fazer isso Porque agora iremos voltar lá no layout E alterar algumas funções Que temos disponíveis Aqui na página de postagens Vamos em editar E aqui você pode estar retirando Ou adicionando algumas funções Na tela de postagem Aqui abaixo da postagem Podemos ver várias opções Indicando horas Datas Comentários Entre outras coisas Você pode estar alterando isso aqui nessa página Uma coisa que vale destacar É as reações Você pode estar adicionando Para que as pessoas Possam reagir aos seus conteúdos Lá no blog do canal Até tem essas reações Você pode estar mudando o nome das reações E para adicionar ao seu blog Basta marcar a opção de reações Aqui você pode usar qualquer nome Tem outras opções aqui Que não irei falar de todas Para que o vídeo não fique muito grande Fica a seu critério Pode adicionar várias opções Não tem um limite Pronto Depois de ter feito toda a alteração Basta ir em salvar E agora vamos ver lá no blog E como vemos Alteramos as opções Que ficam aqui abaixo da postagem Bom depois disso Vamos lá no layout novamente Porque temos outras opções Que podemos estar usando em nosso blog Aqui dentro Podemos ver várias outras opções Onde podemos adicionar Gaggets Temos mais de 20 Gaggets Onde podemos adicionar ao nosso blog Esse primeiro Gagget É o de anúncios do AdSense Onde você pode ganhar dinheiro Através desses anúncios Possa ser que eu traga um tutorial específico Mostrando como faturar com o nosso blog Bom e aqui Como falei são muitos Por isso não irei falar de todos Você pode estar adicionando de acordo com a sua preferência Como eu não pretendo adicionar um outro Gagget Irei fechar a janela Ainda aqui no layout Tem um outro Gagget O de atribuição Esse não é possível excluir Mas podemos editar Você pode estar deixando seus direitos no blog Irei deixar como tá E vou em cancelar E pronto galera Já editamos todo o layout do nosso blog Outra coisa Que esqueci de mencionar Está aqui em cabeçalho Onde podemos adicionar uma descrição ao blog Você pode estar deixando um texto qualquer Ou até mesmo o link de um canal Isso fica a seu critério Vou colocar um qualquer Apenas para usar como exemplo Bom galera Também é possível adicionar uma imagem ao blog Irei deixar como tá Então é só irem salvar Depois disso É só irmos em salvar organização E agora vamos visualizar o nosso blog E como podemos ver A descrição foi adicionada ao blog E todas as alterações na qual fizemos lá no layout Depois de editarmos o layout Iremos editar a interface do blog Para isso Aqui na barra lateral Abaixo de layout Iremos em tema Bom e é aqui onde já podemos editar Toda a interface do nosso blog Aqui abaixo podemos tá alterando o tema Bom galera Infelizmente vou deixar para a próxima parte Esse vídeo já estava ficando muito grande Por isso tive que editar Então na terceira parte Eu trago a continuação desse tutorial Quem gostou do tutorial Deixa o like E se inscreve no canal Para dar aquela força Inclusive o canal Acabou de bater a meta dos 14 mil de inscritos Agradeço a todos que vêm acompanhando Que não estão perdendo nenhum vídeo Um grande incentivo para o canal E é isso Fiquem com Deus E até o próximo tutorial E até o próximo tutorial